Tá preparado, preparada para a pergunta de hoje? Vamos aprender muito, quem sabe seja a sua dúvida, não é? A dúvida de hoje é a seguinte, um padre religioso, quando é eleito bispo, ele deixa de pertencer à congregação, ele deixa seus compromissos como religioso? O padre Valmir Garcia, que é missionário redentorista, explica pra gente. Sim, um bispo quando ele é eleito pela igreja e escolhido, ele se pertence a uma congregação, ele deixa de pertencer porque o bispo é uma autoridade máxima da igreja, ele não pode estar subalterno a determinações e a leis de uma congregação religiosa, apesar de que afetivamente ele continua até assinando com a sigla da congregação e mantendo a espiritualidade, porque é a formação dele. Mas ele não se filia mais e perde os direitos e deveres da congregação porque ele está acima das normas estabelecidas por uma família religiosa. Mas se ele quiser depois, quando se torna resignatário, quando a gente diz o bispo aposentado, ele pode retornar à sua congregação e conviver ali dentro da sua família religiosa. Então, vamos lá.